Você que quer ter ganhos reconhecidos, conheça a 1xBet, o maior site de apostas do mundo. A 1xBet é uma casa de apostas confiável, patrocinador oficial do Barcelona, Liverpool, Lyon, PSG e mais. E pra quem clicar no meu link fixado nos comentários usando o código promocional Botafogo X, ganhará 100% de bônus do primeiro depósito. É um xBet. Exclusivo. John Testor mira a contratação de Israel Madrid. Veja essa notícia. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece nos bastidores do fogão em primeira mão. John Testor expressou seu desejo pela contratação do talentoso meio-campista espanhol, Isco, para reforçar o Botafogo. A notícia rapidamente se espalhou entre os torcedores alvinegros, que se animaram com a possibilidade de ter um jogador de renome internacional vestindo a camisa de seu time. Isco, conhecido por sua técnica refinada, visão de jogo apurada e habilidade com a bola nos pés, seria um acréscimo significativo ao elenco do Botafogo. Sua capacidade de criar jogadas e distribuir passes precisos poderia ser fundamental para elevar o nível de jogo da equipe e ajudar o time a alcançar seus objetivos tanto no campeonato brasileiro como em outras competições. John Testor, ciente do potencial do meio espanhol, reconhece que a contratação de Isco representaria um investimento significativo para o Botafogo. No entanto, ele está disposto a reunir esforços financeiros e estratégicos para concretizar essa negociação. Sua intenção é trazer não apenas um jogador talentoso para o clube, mas também um símbolo de ambição e comprometimento com o sucesso esportivo. Além do aspecto esportivo, a possível chegada de Isco ao Botafogo teria impactos positivos fora de campo. A imagem e o prestígio internacional do jogador ajudariam a aumentar a visibilidade e a reputação do clube, atraindo a atenção de torcedores, patrocinadores e investidores. Isso abriria portas para novas oportunidades de parcerias e recursos financeiros, contribuindo para a estabilidade econômica da instituição. Naturalmente, a concretização da contratação de Isco não depende apenas da vontade de John Testor. Diversos fatores estão envolvidos, como negociações com o jogador, além de questões contratuais e financeiras. No entanto, o interesse demonstrado por Testor mostra sua determinação em fazer do Botafogo um clube competitivo e com visão de futuro, disposto a buscar talentos de alto nível para fortalecer sua equipe. No final das contas, a possível chegada de Isco ao Botafogo representaria um marco importante na história do clube, levando em consideração a importância do jogador e a projeção que sua contratação traria para o clube. E aí, torcedor? Gosta do nome de Isco para reforçar o glorioso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.